Em quadro padrão global, uma dúzia faixa match one, chegando o Reprofessor, estamos a poucos instantes da partida para o grande prêmio Emílio Garastazu Médici. Chegou o Reprofessor, coloca-se. Tudo pronto para a partida. Orend corre em segundo, dois rifagem em terceiro, soldado em quarto, Rui em quinto, em sexto, Reprofessor, cruzando os mil metros finais. Na ponta do beck, mantendo um corpo de vantagem, orend corre em segundo, um dilúcio, rifagem em terceiro, meio corpo, soldado em quarto, um corpo inteiro, Kjuligadir em quinto, cabeça, Reprofessor, sexto, um corpo inteiro, Rui corre em sétimo, panela, oitavo, Overspeed corre em nono. E os animais vão cruzando já a seta dos oitocentos metros finais. Segue ponteando por junto a cerca interna do beck, cabeça e pescoço, orend avança por fora. Contorna uma curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio Presidente Emílio Garastazu Médici. Orend avança por fora, livrou cabeça de vantagem em frente às tribunas gerais. A quinhentos metros do espelho, rifagem avança por fora. Tomou a segunda e vai brigar pela primeira. Orend juntinho a cerca interna vai resistindo com o arcaxão e Kjuligadir avançando por fora. Estamos a trezentos do espelho, orend está brigando com todo mundo e resistindo. Rifagem avança por fora, Kjuligadir, arcaxão, soldado por dentro e cai por fora. Overspeed em frente às especiais, a duzentos e cinquenta do espelho, orend está brigando, trocou de mãos, resiste um corpo inteiro. Rifagem Kjuligadir, arcaxão e overspeed lutam pela segunda. Vai levar orend, cruza uma faixa final. Orend tem primeiro para a segunda, vamos aguardar o Kjuligadir, arcaxão, overspeed e o rifagem. Depois soldado, o replay of, professor, painel e do beck. Vamos aguardar o placar.